Gerir a saúde do público brasileiro é complicado. Ainda mais quando esse público brasileiro é reforçado pela universalização da saúde determinada pelo SUS, o que traz para as fronteiras do DF pacientes que precisam e merecem ser atendidos pelo nosso sistema. Portanto, nós vamos encontrar muitas vezes em unidades hospitalares e postos de saúde, de UPAs, ambulâncias de outros estados que têm o direito de ser atendidas aqui com seus pacientes recebendo o que há de melhor na medicina. Dar um ordenamento para essa questão toda é sempre muito complicado, muito difícil, muito complexo. Uma das alternativas é o uso de entidades do terceiro setor em apoio ou administrando diretamente as unidades de saúde pública do Distrito Federal. Para falar sobre esse panorama de saúde, nós trouxemos aqui hoje o médico e gestor hospitalar Juracy Cavalcante, presidente do IGES-DF. Ele vai mostrar para a gente um pouco como é que ele pegou o Instituto, o que ele está fazendo para transformar e como estão as principais unidades de saúde, entre elas o nosso amado hospital de base. Juracy, bem-vindo ao GPS Brasília, bem-vindo ao nosso contato com a audiência do nosso portal. E eu queria começar perguntando, como o sétimo presidente do IGES, qual foi o quadro que você encontrou dentro do Instituto e o que você fez para modernizar a gestão da saúde pública nessas unidades que você atende? O Hospital de Base, o Hospital Regional de Santa Maria e 13 UPAs. Olá, primeiramente eu queria agradecer a equipe do GPS Brasília pela oportunidade, pelo carinho e pela dimensão das informações que serão perpassadas para a população. Então, meu nome é Juracy Cavalcante, eu sou médico de formação, formado em gestão hospitalar e conforme fui colocado, eu sou o sétimo presidente do Instituto de Gestão Estratégica. Então, o que eu verifico aqui em relação à saúde e às vezes por ter girado tantos gestores assim no Instituto de Saúde, no Instituto de Gestão Estratégica, porque saúde realmente é muito complexo. gerir saúde pública hoje é complexo, ainda mais quando se torna essa questão da universalização do SUS, que é sempre uma demanda que você não consegue quantificar. Então, o que eu pude observar e o que eu trouxe como modelo de gestão foi a questão da governança clínica. Então, o que eu vivenciei, o setor privado, durante alguns anos e pude observar ao longo desse período, pouco mais de um ano que eu estou à frente do Instituto, que hoje você tem fontes de recursos diferentes. Nos hospitais privados você tem a fonte de recursos que é uma operadora de saúde e no público você tem da questão do dinheiro público. Mas as engrenagens dos hospitais, a busca de eficiência tem que ser a mesma. Então, eu trouxe como premissa para a gestão a governança clínica, que é um modelo que foi desenhado pela Inglaterra em mais ou menos 1997. E o nosso modelo, que é o SUS, ele foi espelhado no modelo inglês. Quando o modelo inglês começou a ter dificuldade, eles lançaram a governança clínica para tentar sanar aqueles problemas. E o que nós temos tentado fazer no Instituto com esse modelo de governança, que contempla sete pilares? E aqui eu vou citar alguns dos pilares só para que a população possa entender. Então, nós temos pilares ali de auditoria clínica, que é a auditoria do nosso processo, gestão de pessoas, que é a nossa força motriz. Você tem ali eficiência e efetividade, que são questões diferentes. Você tem a questão de uma governança mais corporativa também, que está aliada ali. Então, o que nós podemos perceber ao longo desse período para mapear é justamente para trazer esse modelo de eficiência. E tem dado resultados. Você falou de gestão de pessoas, eu queria já pegar esse gancho e aproveitar para não fazer uma comparação com outros hospitais, mas para a gente desenhar como o modelo pode estar funcionando melhor em uma unidade do que outra. Muito se reclamava, no antigo base, antes do surgimento do terceiro setor como administrador, que não havia clareza nas escalas, que a população demorava muito para ser atendida, que principalmente havia falta de especialistas. Como é que você vê hoje esse quadro? Como é que você pode garantir para a população hoje? E o que foi feito para que as pessoas cheguem no hospital e tenham o atendimento mais rápido possível? Isso é uma pergunta muito importante, porque o Instituto de Gestão Estratégica nasceu justamente para ter essa facilidade de contratação, facilidade de compra de insumo. Então, ele é um serviço social autônomo de natureza jurídica privada. Então, a partir do momento que você tem essa facilidade de contratação de profissionais, que o nosso regime é seletista, é seletista, obviamente a gente consegue ter um corpo clínico mais sedimentado, a gente não tem um turn-up muito grande. Obviamente, tem algumas especialidades que têm algumas particularidades, digamos assim. Eu vou citar o exemplo da anestesiologia. A anestesiologia, às vezes, nós temos dificuldades em contratar esses profissionais, assim como nós vivenciamos agora na pediatria uma dificuldade de contratar esses profissionais. Isso de verdade são dois profissionais muito raros hoje no mercado da medicina. E, dependendo do período, há uma competitividade muito grande até com o setor privado. Nós vivenciamos aí uma sazonalidade da pediatria, na qual nós fizemos vários processos seletivos, mas não conseguimos capital profissional. Porque a ideia, e o governador Ibanez determinou, junto à doutora Luce Lange, para nós abrirmos mais UPAs com pediatria. Mas nós não conseguimos, ou os profissionais, para conseguir escala, para fechar escala. O que eu posso dizer para a população hoje é que o IGES se compromete diariamente, para estar com escala fechada, digamos assim. Obviamente, tem alguns momentos que você tem um atestado de última hora, às vezes você não consegue repor. Então, a gente vivencia essa gestão diariamente. Principalmente nossas UPAs. Porque hoje, se falta um profissional numa UPA, digamos um profissional médico, que, porventura, por algum problema de saúde, apresentou um atestado próximo àquela hora do plantão, fica difícil você remanejar um profissional para estar fazendo esse atendimento à população. O que nós temos buscado, Paulo, como pilar, é transparência para a população. Então, nós hoje temos nas nossas UPAs a escala dos profissionais que estão ali. Queremos deixar isso de maneira eletrônica. Então, é até importante já abrir o leque, porque para essa questão de transparência para as nossas UPAs, nós criamos um painel na qual, hoje, o cidadão, ele consegue, antes mesmo de sair de casa, verificar quanto que está o tempo de espera. E como que nasceu isso? Nós mapeamos algumas UPAs no mesmo raio, digamos assim, na qual aquele paciente poderia estar escolhendo. Ah, ele pode ir na UPA de Vicente Pires, na UPA de Ceilândia 1, Ceilândia 2 ou Samambaia. Então, antes mesmo de sair de casa, ele vê qual a UPA que está mais vazia para ele se deslocar. Porque nós observamos UPAs superlotadas e algumas outras com um perfil de paciente de fila menor. É uma facilidade que nós trouxemos para a população, que ganhou um prêmio nacional no último CIOGOB, que foi mais ou menos há um mês, e nós ficamos em segundo lugar nesse prêmio nacional. Estamos recebendo um feedback da população de maneira positiva e a ideia, o próximo passo dessa ferramenta, é deixar quais os médicos estão escalados naquele momento, para que tenhamos transparência, tanto para a população como para os órgãos de controle. Essa é uma mudança muito importante, porque a maior reclamação que a gente recebia dentro das redações era que justamente não se sabia qual especialista estava de plantão, qual especialista estava disponível, como o brasileiro que estava procurando uma consulta médica em Brasília ia ser recebido. Por isso que as consultas eram, vamos dizer assim, no mínimo desorganizadas. Hoje quem vai ao BASE já não encontra mais isso. E Santa Maria? Hoje, tanto o BASE quanto o Santa Maria, que são nossos hospitais de referência, que têm as diversas especialidades, que hoje é importante colocar que o Instituto, ele corresponde pela produção de 22,3, quase 23% de todos os procedimentos que a rede realiza. Estão concentrados no Instituto de Gestão Estratégica. O que nós temos buscado, Paulo, e aí assim, trazendo muito essa vertente dessas políticas que o privado faz, é a tecnologia. Tecnologia para facilitar o dia a dia da população. Então, nós entramos com uma metodologia Lean, que veio ali, tem um Lean 5 Sigma, mas nós começamos o Lean, que é uma metodologia antiga, da época do toyotismo, mas que tem sido cada vez mais presente na saúde. Mapear nossos processos e, a partir do momento desse mapeamento, lançar uma tecnologia para tentar sanar determinados problemas. Com isso, nós esperamos muito brevemente ter um agendamento de consultas online para esse cidadão. Estamos desenvolvendo um aplicativo para o Instituto de Gestão Estratégica, na qual o paciente teria várias funcionalidades, além desse que ele já está na UPA, ele acompanhar como é que está a consulta de retorno e a telemedicina. Então, nós estamos com os três pilares para tentar trazer mais comodidade e mais transparência para esse paciente. Porque antigamente, e ainda acontece hoje, ele tem que sair de casa para vir agendar uma consulta no hospital. E isso era um desafio, muitas vezes, porque o paciente batia no hospital e sequer conseguia agendar a consulta dentro de um período razoável. Às vezes, uma semana, dependendo da especialidade, às vezes, dentro de um mês. Como é que está a fila de espera para determinadas patologias? Desde as mais simples até as mais complexas, como, por exemplo, a oncologia. Então, vamos começar com a oncologia. A oncologia sempre é um problema e é um dado importante. O Inca divulgou o número de casos para o próximo triênio, de 2000 até 2025, digamos assim, 2023. E é importante colocar para a população que são esperados 704,9 mil casos de câncer do Brasil por ano. Então, realmente, tem que acender um alerta para essa especialidade. Além disso, há um envelhecimento da população. Tem que trazer mais prioridade ainda para a questão da oncologia. Então, em meados de outubro do ano passado, a nossa fila de oncologia, nós fizemos uma força-tarefa junto à Secretaria de Saúde, então, o Hospital de Base, o Hospital Regional de Itaguatinga e o HUB, nós conseguimos zerar essa fila de primeira consulta. Hoje, essa fila, ela está em mais de 600 pacientes novamente. Nós já estamos nos mobilizando para também fazer uma força-tarefa novamente para poder zerar toda essa fila de primeira consulta. E o Base e o Instituto de Gestão Estratégica como um todo, e é uma prioridade que o governador Ibanez solicitou ao Instituto, a questão da linha de cuidado da oncologia. Não adianta você priorizar a primeira consulta se esse paciente não vai conseguir fazer uma quimioterapia no tempo hábil, não vai conseguir fazer uma radioterapia. Então, o Hospital de Base começou, essa semana, a obra de um novo centro de fusão. O centro de fusão é onde é aplicada essas quimioterapias, que nós vamos dobrar a capacidade de atendimento. Conseguimos, através de emendas e um convênio com o Ministério da Saúde, mais duas máquinas, que são aceleradores lineares, que também é para fazer essa questão da radioterapia. Então, é importante que a população saiba que, nos próximos meses, o Base vai avançar muito no que tange ao tratamento oncológico. Muito, digamos assim, hoje eu posso garantir que a gente vai dobrar a nossa capacidade de atendimento para a população. E isso é muito importante, porque a gente tem visto nos últimos anos que, sazonalmente, o Brasil e, às vezes, o mundo precisam encarar crises de saúde que têm sido mais constantes. O maior exemplo é 2020, com a pandemia de Covid-19. Mas, este ano, nós tivemos o surto de dengue, e foi uma dengue mais complicada, porque se for muitas pessoas. Como é que vocês se prepararam, tanto nas UPAs, quanto em Santa Maria, quanto no Base, para essa emergência de saúde que aconteceu? Então, mais uma vez, o Instituto, ele se utilizou de tecnologia. Hoje, nós temos painéis em tempo real, que mostram todos os atendimentos de cada uma das nossas unidades. E o que nós fizemos durante, principalmente, em relação às UPAs, que são nossas portas de entrada. Esses pacientes, eles procuravam as UPAs, para depois serem direcionados para os hospitais. Então, nós conseguimos observar o número de pacientes que estavam sendo positivados ali por semana, por UPA, e o número de atendimentos, para fazer um reforço do RH. Além do protocolo, que já é ministrado pelo Ministério da Saúde, então, nós fazíamos recomposição desse RH de acordo com a UPA. Aquela UPA está necessitando mais de médico, mais de enfermagem, a gente colocava essa mão de obra extra. Em paralelo, tentávamos fazer um giro de leito maior. É importante, nesse cenário da DENG, que foi uma decisão muito acertada do governador, governador Ibanez, da doutora Lúcia Lênin, que foi passar a gestão, através da ortoga da Câmara Legislativa, que foi do Hospital Cidade do Sol, que fica ali na Cidade do Sol Nascente. É um hospital que tem capacidade para 60 leitos, nós assumimos eles com 23 leitos ativos, e em menos de 24 horas, a gente já estava com 40 leitos ativos. Então, foi 24, 48 horas, nós praticamente dobramos a capacidade de atendimento desse hospital. E hoje, nós estamos com 60 leitos ativos, com mais de 2 mil pacientes que foram atendidos ao longo desse período de DENG. Por que eu estou colocando isso? Porque esse hospital foi essencial para a retaguarda das UPAs. O paciente dava entrada com DENG na UPA, havia uma necessidade de internação, ele era direcionado para esse hospital. O que nós pudemos observar nessa questão dessa epidemia de DENG, que foi o sorotipo DEN2, ele veio muito mais agressivo. Então, em relação a anos anteriores, a taxa de conversão de internação foi muito maior, e gerou uma sobrecarga em todo o sistema de saúde do Distrito Federal. tanto o público quanto o privado. Mas o que estava ao alcance da Secretaria de Saúde, em relação à questão de governo também, foi feito para tentar mitigar, minimizar esses impactos. O senhor falou aí num instrumento muito importante, que é o apoio tecnológico à medicina. A medicina cada vez mais precisa da tecnologia, não só em termos de aparelhos, mas também nessa observação rápida das estatísticas, e também na qualificação rápida e na capacitação, e no equipamento rápido de um hospital. O senhor citou aí o Hospital da Cidade do Sol, que de 24 unidades praticamente dobrou em 24 horas, porque tinha essa eficiência. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais delicada. Se não houvesse terceiro setor, seria possível fazer isso apenas com o setor público? Com convicção, não. Porque a facilidade do terceiro setor está justamente nessa contratação de pessoal. Então, nós tínhamos cadastro e reserva para chamar imediatamente a compra de insumos e equipamentos. Então, nós fizemos compra ali de equipamento de camas, os insumos que seriam necessários ali, materiais, medicamentos, coisa que, às vezes, a administração direta levaria um período para isso. Então, a facilidade do terceiro setor, e foi para isso que o Instituto veio, foi justamente para ter essa rapidez e agilidade. E, realmente, ali é um case de sucesso. A população de Seinândia pode verificar isso. Então, a maioria do público que foi atendido nesse hospital e está sendo atendido é o Público de Seinândia. Nós rodamos pela primeira vez o NPS, que é o Net Promote Score, que nada mais é uma forma de você avaliar o seu serviço. E o que eu posso dizer é que a gente ficou nessas mensurações de NPS no grau de excelência. Então, é uma pesquisa que foi feita com a população dos pacientes que foram atendidos, e nós recebemos um selo de hospital privado. Um grau de excelência. Então, assim, é um case de sucesso. Hoje, esse hospital, a Câmara Legislativa, destinou por seis meses para a gestão do Instituto, mas estamos aí. É uma decisão de governo, é uma decisão da Câmara, mas é importante que a população também verifique, porque nós não podemos deixar que esse hospital seja fechado novamente. São 60 leitos. E são mais de 2 mil pessoas que foram internadas ali e saíram. E 60 leitos numa cidade que é absolutamente carente de vários equipamentos públicos e que tem a chance de ter um hospital de excelência. O que a gente observa, quando eu comparo alguns números da saúde pública, aquilo que não está sobre a administração do terceiro setor com aquilo que está sobre a administração do terceiro setor, é que é uma diferença muito grande em eficiência e em qualidade. O senhor falou aí em rapidez de contratação e no próprio regime de contratação dos profissionais. Esse é o foco principal, o senhor que é médico e gestor. Esse é o grande problema de desenvolvimento e relação da saúde pública no Brasil como um todo. A gente já escapando um pouco do Distrito Federal. Essa coisa do médico, do enfermeiro ligado ao Estado, como carreira de Estado, a gente entende como é importante. Mas isso também não atrapalha a gestão dessas unidades hospitalares que estão fora do ambiente do IGES? O que eu vejo hoje, eu acho que tem que se trabalhar com complementariedade, ser complemento. Eu acho que tem que ter terceiro setor, tem que ter administração direta, mas tem que buscar um balizamento nisso aí e ver o que é melhor para a população. Então, obviamente, eu sou um defensor do terceiro setor nesse sentido. Mas eu acho que é importante que nós também trabalhemos com a questão de mudança de cultura, cultura organizacional. Assim como a saúde é dinâmica em incorporações tecnológicas, eu acho que a gente também tem que trabalhar cultura organizacional no que tange a parte de eficiência, efetividade. E eu coloco isso como médico, eu tinha uma experiência, porque enquanto médico, propriamente dito, eu tinha uma cabeça. A gente sai da faculdade, a gente não aprende gestão. Então, a gente é preparado ali só para atender paciente, você não consegue entender as engrenais e a cadeia, o efeito da sua caneta em toda a cascata. A partir do momento que você conhece um pouco da gestão, você começa a entender que seus atos ali, dependendo, você tem um efeito cascata gigantesco. Então, é algo que eu gosto muito de trabalhar com a equipe, que é a mudança de cultura. E a mudança de cultura envolve capacitação, é ver o que os outros players estão fazendo de bom para a gente copiar, fazer parcerias. E eu acredito muito nisso. E aí eu vou citar um case de Minas Gerais, que é algo que a gente está tentando trazer para vocês entenderem o tanto que é importante, às vezes, metodologia de gestão, aliada a uma ferramenta tecnológica e cultura. Minas Gerais, na realidade, Belo Horizonte, rodou o DRG, que é uma ferramenta americana que funciona desde a década de 70. E esse projeto que foi colocado lá, que se chama Valora Minas, ele conseguiu, com a mesma estrutura, 1.900 internações a mais por mês, sem abrir um único leito. Qual a mágica disso tudo? Gestão. Gestão aliada à ferramenta, à mudança de cultura, tudo. Então, eu acredito muito nessa premissa de buscar quanto mais eficiência e efetividade. E foi por isso, eu vim da escola do Einstein, fiz pós-graduação lá, em gestão, você está lá, e trouxe o modelo deles, que chama Melhoria Contínua de Processo. A gente está querendo trazer para o nosso colaborador que um processo, ele tem sempre a oportunidade de melhorar. Ah, está bom? Não, ele tem sempre a oportunidade de melhorar. E tentando trazer essa cultura para o nosso colaborador no dia a dia. Falar em colaboradores, vocês pretendem agregar mais colaboradores ao quadro? Porque falando em Brasília, a gente sempre fala da questão da empregabilidade, principalmente profissionais de saúde. Tem previsão de abrir, entre esse e o próximo ano, mais contratações dentro do IGES? Sim, é importante colocar que o IGES hoje é um dos grandes pregadores do Centro-Oeste. Hoje nós temos cerca de 10 mil colaboradores envolvendo todas as nossas estruturas. Como já foi anunciado pela mídia, nós iremos fazer a construção de sete novas UPAs. Então, é um processo que já está aí público. E, obviamente, com essas sete novas UPAs, virão mais emprego para a população, para o Distrito Federal, para gerar mais essa economia. E aqui, de antemão, eu gostaria até de agradecer a toda essa força motriz, todos os nossos colaboradores do Instituto, que têm prestado o seu melhor no atendimento à população. E essa gestão, ela se preocupa muito com essa questão do colaborador. Quando eu falei do Pilar da Governança de Gestão de Pessoas, nós trabalhamos, estamos trabalhando forte para tentar trazer a melhor condição mental, que é a melhor condição de trabalho para que o colaborador realmente execute aquilo que ele foi preparado para fazer. Isso, inclusive, era uma das maiores reclamações, e ainda é uma grande reclamação, dos médicos que trabalham nos hospitais que não estão sob o terceiro setor, não estão sob a administração direta. Cargas horárias muito pesadas, plantões muito complexos. E aí eu pergunto, o IGES pode se expandir, a atuação do IGES pode se expandir para outros hospitais da rede pública, ou o senhor acredita que, depois do base do Santa Maria e talvez do Hospital do Sol, seja o momento de dar uma analisada primeiro antes de partir para a gestão de outra unidade se tratando só de hospitais, sem contar as UPAs? É importante colocar um pouco da realidade da Secretaria de Saúde hoje, que é um fator externo. Hoje, está difícil contratar médico pela Secretaria de Saúde. A doutora Lucilene tem constantemente buscando chamar os médicos que estão ali em cadáver de reserva. O governador liberou mais médicos para a gente contratar. Só que, às vezes, hoje o mercado, o salário do médico em relação, ele está um pouco, do privado, um pouco diferente, é uma discrepância. Então, está difícil fazer essa contratação. Eu acredito muito na questão seguinte, hoje a população, e, obviamente, a Câmara Legislativa, se for decisão de governo, o IGES estaria pronto, sim, para assumir algum outro hospital. Só que, assim, hoje nós fazemos o nosso trabalho, tentamos mostrar nossos números para a população, estamos em constante busca de melhoria no que tange a experiência do paciente, como o atingir de todas as metas do nosso contrato de gestão. e, se porventura a Câmara, lá na frente, a Câmara Legislativa, sob a autógrafa do governador e a própria população, julgar que há necessidade do Instituto abarcar mais um hospital, nós estaríamos ali à disposição para isso. E vamos falar do BASE, que é sempre o xodó, como eu falei mais atrás. Algum plano especial para os próximos 12 meses em relação ao BASE? Hoje o BASE é importante colocar, o BASE é uma referência nacional de atendimento, então, desde que nós assumimos a gestão do hospital de BASE, nós reabrimos mais de 70 leitos de internação que estavam fechados, criamos uma UTI coronariana, mais 8 leitos, temos um projeto para um novo centro cirúrgico, que a gente quer licitar agora em meados de agosto. O centro cirúrgico do hospital de BASE tem uns 63 anos, uns 64 anos, então, nós queremos deixar um centro cirúrgico mais moderno, o projeto está pronto, já conseguimos a verba. Então, o hospital de BASE vai virar um canteiro de obras. Então, nós teremos ali o centro cirúrgico, o centro de difusão, há a possibilidade de um centro cirúrgico com menor complexidade para fazer cirurgias, que hoje você tem, às vezes, uma especialidade de menor complexidade disputando com a maior complexidade pela sala. E, claro, ela vai perder, né? Então, para melhorar o atendimento para a população, a gente tem pensado nisso, desenhado projetos, reestruturação ali da questão do ambulatório, temos o projeto, e conforme eu coloquei, a oncologia que nós esperamos já entregar essa obra em agosto, que é o novo centro de difusão. Além disso, então, espera-se ainda para esse semestre, ressonância magnética, nós seremos o primeiro hospital público aqui do Distrito Federal a ter ressonância magnética, tanto Santa Maria como hospital de base. Novos tomógrafos que chegarão também, e conforme eu coloquei, os novos aceleradores lineares. E aqui, diante de mal, já agradeço todos os parlamentares que destinaram a emenda. As emendas parlamentares são fundamentais para a gente fazer a aquisição desses equipamentos, e nós estamos fazendo essas aquisições com essas emendas. Pelas suas palavras, a gente percebe que tem havido uma parceria, uma sintonia melhor com a Câmara Legislativa e também com a Secretaria de Saúde, o que a gente não via em gestões anteriores do IGES. O que mudou? Olha, eu sou uma pessoa sempre aberta, eu trouxe isso para a gestão, diálogo. Então, procurei dialogar com o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, como um todo, o Ministério Público, para tentar entender em que a gente poderia melhorar. Procurei dialogar, a doutora Lucilene é uma médica de formação, uma colega, que eu já conhecia. Então, assim, já havia uma sinergia, isso facilitou bastante. Ela é uma pessoa também que pensa muito, vamos executar esse projeto para trazer melhoria para a população. Então, nós temos sido acatados nesse sentido. E eu sempre fiquei à disposição. Hoje, o usuário, eu recebi recentemente usuários do sistema que queriam conhecer um pouco mais sobre o Instituto, os levei em minha sala, na nossa sala, lá com a presença de todos os gestores, nos colocando à disposição. Porque, por muitas das vezes, nós somos criticados e ali nós temos trabalhadores, trabalhadoras que estão se dedicando ao máximo e às vezes você tem, e aqui eu não estou citando nenhum tipo de caso recente, mas às vezes você tem algum problema e essa crítica vem toda em cima daquela equipe que acaba se desmotivando. então, a gente constantemente está tentando motivar nosso colaborador ali, porque o ambiente de saúde ele é um ambiente, digamos assim, salubre, é muito dinâmico, é muito tenso. Então, o que nós temos tentado fazer, olha, população, nós estamos à disposição para diálogo, que vocês oportunizarem de melhoria, tragam sugestões, visitem nossas unidades. temos feito isso e foi muito bacana, porque são pequenos detalhes que às vezes a percepção da população e a gente não está enxergando e estamos buscando essa melhoria em conjunto. Em maio, vocês lançaram a política de responsabilidade social. Como é que isso impacta na vida justamente desse cidadão que o senhor acabou de exortar para que venha conhecer o trabalho da saúde? Essa política de responsabilidade social é algo que busquei muito ali à frente com o pessoal do Compliance, que é primeiro trazer o pilar de transparência, que nessa política você tem ali colaborador, você tem a gestão de pessoas, você tem a transparência como um todo e, obviamente, buscar também a sustentabilidade. Então, nós aprovamos isso, já fazemos muitas políticas, mas isso não estava numa governança corporativa. Então, nós estamos trazendo um setor do instituto para focar nessas questões. E aqui, eu vou citar no que tange à gestão de pessoas, a gente está mais próximo do colaborador, nós temos hoje um projeto que se chama Acolher, que é um projeto que justamente esse colaborador que está com algum tipo de problema psicológico, a gente vai acolhe com psicólogos, com psiquiatra, para tentar trazer esse colaborador de volta, melhor ali para o ambiente de trabalho. Então, é um projeto que tem o super certo e nós estamos querendo expandir. Nós temos, em relação à população, o projeto Humanizar, que é um projeto que foi desenhado ali pela primeira-dama, Mayara Noronha, ela é a madrinha do projeto, que nós expandimos para todas as nossas unidades, humanizar aquele primeiro contato do paciente em nossa unidade. E esse projeto está sendo copiado, se eu não me engano, pelo Estado de Alagoas. Então, nós estamos buscando de maneira corporativa, buscar o fortalecimento dessas políticas. Por isso que nós aprovamos essa política. E, obviamente, no que tange a parte ambiental, nós estamos sim com um projeto para a questão da energia renovável. Isso vai trazer economicidade também para o Instituto. Hoje, nós sabemos que essa questão da energia renovável chega a ter uma economia de cerca de 30% na nossa conta. Então, estamos em busca de fazer mais com menos, mas transformar vindo esse recurso, digamos assim. Dizia-se há algumas décadas que o melhor hospital de Brasília era o aeroporto JK. Ao longo desse tempo, desses últimos 25 anos, a gente tem visto que isso já não é mais uma verdade, tanto no setor privado quanto no setor público. A gente hoje já pode equiparar o setor público do DF, em especial o BASE, o Santa Maria e as UPAs que estão sob a gestão de vocês, do IGES, ao setor privado? Hoje, o que a gente pode colocar é que a gente está em busca da excelência de, aí eu quero deixar claro para a população, em busca da mesma eficiência do seu corpo privado. Hoje, tem alguns setores, conforme eu coloquei, o Hospital Cidade do Sol, o NET Promote Score, a gente colocou, ele está no nível de excelência, a satisfação do nosso paciente. Obviamente, a gente quer trabalhar, isso passa por uma cultura e a partir do momento que a gente muda a cultura dos colaboradores, a gente sabe que gestão de mudança, para onde você quer chegar, você tem um período de transição. então, o que eu posso dizer é que a gente está caminhando para isso, tá? Tem caminhado e nós temos nos aproximado e colocado nossos colaboradores em contato com essa outra realidade também. Eu vou citar recentemente, a nossa equipe visitou o Grupo Saving para tentar pegar um pouco da expertise dele com gestão de pessoas, então, a doutora Janete se mostrou totalmente à disposição para colaborar com a nossa equipe com troca de conhecimento. nos aproximamos do HCB, que é o Hospital da Criança, que já está com muito tempo de estrada, digamos assim, de maturação dos processos. Então, nós temos buscado essas alternativas para tentar mudar o mais rápido possível a cultura organizacional, a cultura do Instituto de Gestão Estratégica para chegar justamente no que o senhor colocou, de ter mais ou menos um equilíbrio. Existe um problema muitas vezes crônico na rede pública que você não encontra muito na vida privada, que é a questão dos medicamentos, como esse medicamento chega, como a pessoa recebe, o custo, o gasto, isso às vezes é um emaranhado que o cidadão não consegue entender e é ele o contribuinte que está custeando esse tratamento, ele é o contribuinte que está botando o dinheiro para o próprio tratamento. Tem alguma solução ou o IGES está executando alguma solução nessa área específica dos medicamentos? Uma excelente pergunta. E eu queria até iniciar a resposta com um dado. Tem um dado hoje que é de uma revista chamada Valor em Saúde que ela quantifica o desperdício com saúde hoje que 53% do custo com saúde hoje é desperdício. O que são esses desperdícios? É um desperdício na cadeia de suprimentos que envolve toda a questão de materiais, medicamentos, OPMs. É um desperdício no tempo de internação que o paciente era para ficar X dias internado mas acaba ficando mais tempo. Então, partindo dessa premissa e também trazendo a governança clínica ali como pilar, nós redesenhamos toda a nossa cadeia de suprimentos. Então, nós somos hoje o primeiro hospital aqui do Distrito Federal Público a ter raciocínio de medicamentos ali no Hospital de Santa Maria. É um projeto que em três meses reduziu em 40% o desperdício dessa cadeia de suprimentos lá em relacionada à Santa Maria. E hoje, o nosso centro de distribuição que fica ali no CIA, ele foi verticalizado. Então, assim, o que é essa verticalização? São prateleiras igual você tem de atacadão. Então, aquilo ali possibilita ao invés de você colocar várias caixas em cima de palhas, a verticalização te possibilita fazer uma melhor gestão daquele insumo para que você não perca por validade ou por algum outro tipo de questões inerentes à cadeia de suprimentos. Então, nós realizamos isso enquanto instituto. É importante colocar, nós não contratamos empresa para isso. Nós estamos fazendo com a nossa mão de obra. Conseguimos um investimento ali com a vice-governadora Celina Leão que apostou no projeto. Próxima semana estão chegando as unitalizadoras que são máquinas que você coloca ali sem ampolas. As ampolas já traem com o código de barra no saquinho para chegar na unidade para que esse medicamento a gente tenha segurança que ele saiu do centro de distribuição e ele chegue diretamente no paciente. E além disso, nós estamos com um projeto com a inteligência artificial na qual essa inteligência artificial fica lendo os estoques em tempo real para justamente facilitar essa cadeia para que o medicamento não falte e para que nós façamos a compra com tempo hábil. Essa gestão da cadeia de suprimentos, Paulo, aliada à gestão de contratos, hoje nós estamos fazendo a gestão de contratos através de uma ferramenta que proporcionou uma redução de 70% do número de contratos emergenciais. Então, hoje é importante ressaltar, é um número significativo, ou seja, de novembro de 2023 até a presente data, nós reduzimos em 70% os contratos emergenciais que chegavam para a presidência assinada. Era uma preocupação que tinha em fazer nós temos que fazer a gestão dos nossos contratos. Então, a ferramenta hoje ela está sendo espelho para outras secretarias que também têm buscado essa eficiência que nós temos em relação aos contratos. Muito brevemente nós iremos lançar o nosso centro de distribuição para a população verificar como ficou, digamos assim, e já coloquei também a questão de alguns usuários até de conselhos de saúde para que possam visitar. A ideia é somar força nesse sentido. Para a gente terminar a nossa conversa aqui no GPS Brasília eu queria que o senhor dissesse doutor Juracy o que o brasileiro pode esperar da saúde pública que está sobre a gestão do IGES nos próximos anos especialmente no final de 2024 e no transcurso de 2025. Olha, o que o brasileiro pode esperar? Os hospitais com foco muito mais no paciente então hoje nós temos tentado trazer o conceito do que antigamente era o triple OEM agora o quinto OEM é o cuidado centrado no paciente então nós estamos buscando uma forma de avaliar toda a jornada do paciente desde a recepção até a alta dele que ele seja bem atendido que ele não tenha tido nenhum tipo de entrava nesses atendimentos paralelo a isso então nós queremos ter um atendimento de excelência para a população atender o máximo possível de pessoas mantendo a excelência e eu queria resumir o seguinte eu quero enquanto presidente trazer para a população brasileira uma entrega de valor de saúde o que é entrega de valor de saúde é um conceito é entregar uma saúde de qualidade com menor custo isso é possível é totalmente possível e esse conceito ele é amplamente utilizado a nível mundial então estamos trabalhando diuturnamente temos buscado os investimentos também peço a colaboração da população no que tange a procurar nossas gestões procurar nossas unidades para propor melhorias porque hoje a voz do usuário ela é a principal voz ali no que tange as informações para você buscar melhoria dos seus processos às vezes nós enquanto gestor enquanto colaborador estamos com o olhar viciado sobre determinadas nossas áreas então nós temos buscado ter uma ouvidoria mais ativa ouvir mais nossos pacientes para tentar através dessa ouvidoria ativa buscar as mudanças devidas transparência quero trazer mais transparência para os brasileiros hoje se os brasileiros puderem acessar nosso portal da transparência é um portal hoje que sendo bem sincero poucos hospitais tem o nível de transparência que nós estamos utilizando hoje então lá no nosso portal que é público está lá para a população a população consegue avaliar os atendimentos por ano de cada uma das nossas unidades ele vai clicando e vai vendo 2022, 2023, 2024 importante ressaltar que em 2024 proporcionalmente aos mesmos meses até a maio nós já atendemos mais de 100 mil pacientes então nós temos batido recordes e recordes em termos de atendimento o hospital de base ele quebrou recordes nós quebramos recordes de cirurgias de toda a história do hospital de base é isso que nós estamos buscando para a população nós vamos deixar o link para que ele possa ter acesso ali está as ouvidorias o painel das UPAs que ele consegue visualizar o tempo de espera das nossas UPAs perfil epidemiológico dos nossos pacientes e aqui eu queria só fazer um pequeno parêntese quando a gente vai avaliar o perfil epidemiológico do paciente é super importante para a gente reconhecer qual o paciente que está frequentando nossas unidades qual o perfil de idade qual o perfil de sexo se aquele paciente ele é verde ou amarelo em termos de classificação de risco então quando a gente começa a fazer esse tipo de estudo a gente começa a observar que por exemplo nossas UPAs o paciente que procura as nossas UPAs o perfil é verde ou seja é um paciente que poderia estar sendo atendido em uma rede primária então esse tipo de informação ele é importante até para a conscientização da população e ali também nós disponibilizamos o painel das emendas parlamentares a população consegue verificar quais os deputados estão destinando emendas para a saúde no caso para o Instituto de Gestão Estratégica e os equipamentos que nós estamos adquirindo com aquelas emendas então nós temos buscado muito trabalhar essa questão da transparência queria agradecer o presidente do IGESDF Juracica Valcante obrigado por esses esclarecimentos a população também agradece a sua presença aqui no GPS Brasília nós do Instituto de Gestão Estratégica que agradecemos a oportunidade de hoje e nos colocamos à inteira disposição tanto enquanto presidente como todos os nossos gestores as portas do Instituto de Gestão Estratégica estão abertas tanto a vocês como a toda a população muito obrigado pela oportunidade obrigado e a gente volta no próximo programa falando sobre economia saúde enfim sobre aquilo que interessa para a sua vida tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma